A gente tem que comemorar neste feriado prolongado, porque até agora a Polícia Rodoviária Estadual não registrou nenhum acidente com vítimas graves ou vítimas fatais. Apenas 13 acidentes aconteceram e 13 pessoas acabaram se ferindo levemente nesses acidentes. Justamente aí por pista invadida por animais, excesso de velocidade, a vez ali uma batida na traseira de um outro veículo. Felizmente, a gente comemora esses números que foram apontados pela Polícia Rodoviária Estadual. O Tenente Mendes está aqui para conversar com a gente, Tenente. E essa mobilização que a gente está vendo aqui, como eu disse anteriormente, se repete em todos os postos e também em trechos específicos das rodovias estaduais. Boa noite. Boa noite, exatamente. O trabalho realizado pela Polícia Militar Estadual, Rodoviária Estadual, em todos os 10 postos rodoviários pertencentes ao 1º Batalhão Rodoviário, intensificando o policiamento ostensivo e preventivo para evitar acidentes e dar segurança ao cidadão no retorno para a sua casa. Infelizmente, quais são as infrações mais comuns que colocam à vista dos motoristas em risco? É, a questão de bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica para dirigir, ultrapassagem no local proibido, excesso de velocidade. Isso aí é o que mais causa acidente. A polícia, inclusive, está chamando a atenção para quem está retornando para casa agora no período noturno, que redobre a atenção justamente por animais na pista. Exatamente. Frequentemente estão ocorrendo acidentes com animais em pista, né? Aí a gente pede ao cidadão para redobrar a atenção ao voltar para casa, tendo em vista o período chuvoso. Branquinhos, só reforçando, né, que o policiamento nas rodovias foi também reforçado só nos postos de fiscalização. São 10 policiais para fazer esse trabalho que a gente está vendo aqui, ó, que é de orientação e também para ver se os veículos têm condição realmente de circular pelas vias, né? Exatamente. Nós não visamos apenas as notificações, mas a preservação do cidadão e verificar se o veículo está em condições de trafegabilidade nas nossas rodovias. Senente, quais são os trechos aqui deste que nós estamos mostrando, que é a GO 070, que mais preocupa a polícia rodoviária? Aqui é mais a região onde se encontra de Itaú Sul até em Umas e a região aqui de Goianira, né, que aumenta demais consideravelmente o fluxo de veículo. Porque tem as pessoas que moram em Goianira, trabalham em Goiânia, vice-versa, se juntam com a quantidade de veículos que vêm, né, do interior do estado e provoca até esse congestionamento que a gente está mostrando aqui. Exatamente. Essas cidades, em Umas, Caturaí, Goianira, são cidades satélites onde os cidadãos moram lá e trabalham em Goiânia, né? Então tem onde que tem esse maior fluxo de veículos entrando na capital. Por não ter nenhuma vítima fatal, esses números são comemorados? Exatamente. São comemorados pela Polícia Rodoviária Estadual pelo ótimo serviço prestado à sociedade pela Polícia Militar. Agora, Branquinha, é importante a gente frisar também que esse trabalho de fiscalização resulta em apreensão de veículos que foram roubados, né? Exatamente. Tivemos na tarde de ontem, na GO 330, a recuperação de uma moto pela equipe da GO 010 KM 57, onde foi feito o flagrante na delegacia de Anápolis. Genente, agora a operação, a Proclamação da República, vai até a meia-noite de hoje. Qual a orientação para quem ainda está em casa, está esperando um fluxo menor nas rodovias para voltar para casa? É, de preferência que não ingira bebida, não faça o uso de bebida alcoólica, né? Obedeça a sinalização, muita atenção, tendo em vista o período chuvoso, a grande fluxo de veículos, né? E que o cidadão, ao pegar o volante, esteja descansado antes de pegar a estrada para a volta para casa. Agora, já pensar no próximo feriado, já pensar no futuro para que esses números se mantenham? Exatamente. A Polícia Militar trabalha com estatísticas de períodos passados, visando a segurança no futuro. Agora, eu queria até que o Juscelino mostrasse para a gente a extensão de carros aqui, neste momento, na GO 070, que é uma das mais longas que cortam o estado. A exemplo da 060, que tem 310 quilômetros, essa que é uma importante GO, que leva justamente para pontos turísticos muito cobiçados. Exatamente. Principalmente o Vale do Araguaia aqui, onde o grande fluxo de pessoas sai para comemorar, no feriado, essa região do Araguaia e Goiás Velho. Tenente, muito obrigado pela participação. Fica a dica então, viu, Branquinho? As pessoas que ainda estão no interior, estão assistindo a gente, vão retornar aqui para a capital, que volte para casa com segurança, com prudência, para que esses números se mantêm nesse nível que foi essa proclamação da República, esta operação especial da Polícia Rodoviária Estadual. Branquinho.